Não lhe julgo por não lemar Na verdade, te dou razão Afinal, eu sou pedaço de um mundo errante Vagante na imensidão Do conviver 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 E morrer Não lhe culpo por me evitar Na verdade, tu tens razão A mercê de loucos que insistem em entender Perdoar e ficar Pra conviver 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 E morrer Te perdoo Por me odiar Mesmo aos meus não faço bem Hoje mesmo estou entre Tentar nos sustentar E orbitar Você Pra conviver 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 E morrer Quando o homem colonizar O universo O universo em Toda a sua extensão Bom será Pois terás o seu lugar Pra conviver Pra conviver E morrer Sem conviver Conviver Conviver, conviver Sem conviver Conviver, conviver Sem conviver 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 Sem morrer